Os alagamentos em Tijugas, na manhã desta sexta-feira, não se resumiram às ruas do município. Há registro de casas alagadas no bairro Praça. Moradores relataram situação delicada no bairro com casas cheias de água. Pessoal, alagou a casinha. Olha, depois demorou, mas alagou. Porque é uma vergonha que o nosso prefeito misericórdia alagou. Porque a tubulação aqui da rua está tudo entupida. Desde as primeiras horas da manhã, chove de forma persistente e forte na região de Tijugas, ocasionando pontos de alagamentos nas principais vias da cidade. A Defesa Civil havia emitido alerta de chuva forte já durante a madrugada. A região está sob alerta meteorológico nesta sexta, devido à previsão de chuvas de intensidade forte e isolada, o que pode resultar nos possíveis alagamentos. Prefeito, qual é o corteiro de carro? Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, a circulação marítima mantém a presença de muitas nuvens ao longo do litoral de Santa Catarina e áreas próximas.